Fala, noventistas! Aqui é o Noz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canal 90. Quando eu fiz aquele vídeo na semana passada dos melhores e mais absurdos momentos do Clodovil, muita gente choveu comentário mesmo pedindo pra fazer o mesmo com a nossa rainha, Dersi Gonçalves. E eu, como grande fã dela, vos trago esse vídeo com o maior prazer pra vocês. Debochada, corajosa e que não levava desaforo pra casa. Artista inigualável, intocável e inconfundível. Ninguém teve a audácia, a força e o carisma absurdo de Dersi. Então, ó, já aproveita que esse vídeo tá muito especial, já capricha no like aqui embaixo. E se você for um noventista que chegou agora, inscreva-se no canal, é de graça e você não perde os próximos vídeos, fechado? Ó, esse vídeo tá sensacional, tenho certeza que você vai curtir. Se você curtir, compartilha com a galera, certeza que você vai dar muita risada. Bora lá! Contar causos era com a Dersi mesmo. Esse episódio do dia em que ela se deparou com uma pomba-gira é um dos mais memoráveis. Como é que a história do terreiro que você foi no Rio de Janeiro, que baixou uma pomba-gira, foi isso? Eu fui num despacho lá no cemitério, lá em... Olha lá, olha lá no Rio. E aí, tô entregando meu despacho lá. Aí, vi um movimento lá num outro túmulo. Fui lá ver o que era. Aí, a pomba-pomba-gira... E aí, o que é? Não gosto de você. Eu digo, vai tomar no c... Foi verdade. Foi verdade. E o que é que a pomba-gira respondeu? Subiu na hora. Subiu na hora. Subiu na hora. Que eu enfrentei ela. Ai, é pra cima de mim, pô? Político foi uma coisa que a Dersi nunca gostou muito. Quando eles prometem e não cumprem, então... Eu falei... Cheguei lá e falei pro prefeito outro. Olha, tem o dinheiro, cara. Lá, Margarida Procopio tem. Vai lá. Pode deixar que eu já tô vendo isso. Menino, ele fez os muros. Os murinhos um pouco mais altos que isso aqui. É. Os 300 murinhos. 300 murinhos. Eu tenho retrato. As casas. As casas foram com a c... Da mãe deles. E se algum político pensar em fazer qualquer coisa com a Dersi, é nisso que dá. Ah, eu só uma pergunta. Você falando nesses termos, desses prefeitos, você não tem medo de ser processado? Porra, tem moral? Alguém tem moral pra me empreender? Não. Venha. Venha que eu dou-lhe uma b****, tá? Grandes amigas durante décadas, Dersi e Hebe Camargo, as duas rainhas da TV, quando juntas, era só alegria. Engraçado notar também que nessa época era comum os entrevistados fumarem durante o programa e a Hebe chegava a ter a beber cerveja. Bons tempos aqueles. Geladinha gostosa que todo mundo fica morrendo de inveja em casa quando eu tô tomando meu golinho de cerveja, né? Hum! Hum! Como a gente bem sabe, ninguém escapulia da língua afiada da grande Dersi, nem mesmo Boninho, chefão master da Rede Globo. Ninguém podia com ela. Eu a Globo também, acho que eu tô denegrindo a Globo, porque não deu uma nota do meu aniversário, mas Boninho me mandou uma corbele pra mim. Muito obrigada, Boninho. Um beijão, um cartão lindo. Eu sempre te amei, falaram que você era meu amante. Foi pena no tecido, que eu te comia bem comida. Quando a plateia interromper, então, sai de baixo. Era assim, que tava pra qualquer... Eu não sou, eu sou muito séria. Eu sou muito séria. Ah, não vou falar p*** nenhuma, mas ó, eu não sei falar mais. Não tô no teatro. Então, que aumente aí essa meta. Ai, coxa. Então, manda aumentar aqui, pô. Outra coisa genial da Dercy é que ela não gostava de ganhar prêmios, sabe? Essas estatuetas que na TV, ela odiava isso. Não, eu nunca ganhei troféu. Eu já ganhei troféu. Essas porcariadas douradas. Eu tenho ganho mesmo. Agora há pouco tempo ganhei. Um p*** dourado parece até... Parece até p*** de judeu, sabe? Como é que falar... É, uma coisa horrorosa que eu ganhei do... Desbocada, mas muito sincera, ela criticava quem queria na cara dura. Nem Regina Cazé escapou da Dercy. Quem não tem, não tem. Você pode ter os melhores papéis que você acaba de fazer, como eu considero a Regina Cazé. Uma grande atriz, mas não tem um pingo de carisma. Acaba o espetáculo, você lembra de alguma coisa que ela fez? Muito menos a rainha do Chucky tava explodindo naquela época. Você vê a Carla Pérez, que gracinha. É, uma graça. Uma graça. Uma gracinha, aquela bunda. Eu nunca vi... Mas que caminha não destronca, a c*** não destronca, não? Você acha perigoso, Dercy? Ela destronca, porque eu nunca vi mexer daquela maneira. Uma coisa muito impressionante da Dercy é que ela improvisava a maioria dos textos. Então, brigar com o diretor e atuar sem script nenhum era com ela mesmo. Não leio o texto. O que que é? Eu falo, lê aí pra mim o que que é. Ah, é uma mulher que tá na lua e que tá... Mas e a vida amorosa da Dercy? Como era? Será que ela recebia cantada? Não existe mais. Homem te dando cantada. Ah, quando canto é viado, eu não aceito. O homem não faz mais isso. O homem agora é cantar. Hoje, com 80 anos, não cai o ridículo. E a primeira vez de Dercy Gonçalves contada por ela mesma? Já deu pra imaginar, né? Luiz, como é que foi a sua primeira vez? Ele veio. Abre pra lá. Eu abri. Fecha pra cá. Eu fechei. Abre pra lá. Eu abri. Fecha pra cá. Eu fechei. Eu não sabia até onde ele ia. Quando eu senti uma coisa estranha, que eu pensei que era um facão, eu dei um pontapé nele e saí correndo. Eu saí correndo e fomos tudo pra delegacia. Isso foi em Leopoldina. Uma coisa muito divertida também era quando o povo da plateia fazia perguntas pra ela. Era uma pérola atrás da outra. Eles passam pro famosíssimo teste do sofá. E eu queria saber se você já passou por esse teste. Então, olha aqui, minha filha. O negócio, a gente é sempre comissado. Principalmente sendo boazuda. Você tem uma boa bunda. Você dá um bocadinho de... Porque a gente tem que fazer charme pro cara que tá comandando. A gente passa, mas a gente pode sair fora. E também pode dar uma vezinha. Não custa nada. Eu gostaria de saber se você toparia um convite de posar nua para um nua artístico. Mas não tem nem dúvida, cara. Agora, vem me oferecer me filuquice e eu não aceito. E olha, vou te dizer, eu tirei um retrato só com o rego. Meu rego é lindo. Outra marca registrada da Dercy era sair mostrando tudo, quando desce na telha e onde quer que fosse. Ah, não tá nem aí. Por causa do peito da Dercy, eu quase uma vez fui tirada do ar. Você se lembra, Dercy? É, menina. Mostrou um peito maravilhoso. Eu mostrei meus peitos. Peito de uma mulher de 90 anos. Não tem orgulho. Não, mas naquela época... No fim das contas, privilegiados foram os que puderam conviver com um dos mais geniais talentos da história da televisão. E disso, até mesmo ela sabia. Mas Dercy Gonçalves, quem viu, viu. Quem não viu, viu. Vai ficar querendo ver. Pra nós brasileiros, ela ainda está aqui até hoje com seu deboche, seu carisma, nos fazendo rachar o bico o tempo todo. Mas há quem diga que a Dercy foi dessa pra uma melhor. O Brasil perdeu hoje sua atriz mais irreverente. Dercy Gonçalves morreu aos 101 anos. Eu estou afim de cumprir as minhas... A minha caminhada, de chegar até lá, não morrer, passar pro outro lado e ficar olhando de lá a... que tá aqui. Muito obrigado, Dercy. Você faz muita, mas muita falta nos dias de hoje. E não só na TV, mas em todos os lugares onde você conseguiu chegar com o seu talento e a sua presença inconfundível. O triste é saber que a gente nunca vai ter nada parecido com isso. Valeu, Dercy. Aquela menina tá mandando eu dar adeus. Adeus! 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 É isso aí. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E ele há de querer. Coma, Dercy, coma. Já que eu dei onde eu acabei. Já acabou? Já comi a galinha, não quero mais. Ah, e arroz você não come? Não, eu como. Bom, tchau. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esta homenagem a Dercy Gonçalves, que eu sou muito fã, gosto demais. Se você gostou, então deixa seu like, compartilha esse vídeo. E se você for novo por aqui, seja bem-vindo e inscreva-se no Canal 90. Aproveite e veja outros vídeos do canal que estão aparecendo aqui do lado. Muito provavelmente você vai curtir também, então aproveita e faça uma maratona Canal 90. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço. Nojo aqui. E foi! Valeu!